signo de touro de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa uma leitura para junho vamos ver o que o futuro reserva para vocês quais as energias orientações muita gratidão pela sua presença o meu intuito é te ajudar ser uma luz nos seus caminhos trouxe para vocês o oráculo espírito dos animais vamos ver qual é o teu animal de poder desse mês e as mensagens depois vou trazer para vocês o tarot e demais oráculos que a espiritualidade quiser vamos lá a girafa que maravilha olha só que coisa mais linda uma energia que fala sobre você ser uma pessoa visionária que maravilha signo de touro aqui tá falando que você tem um coração maravilhoso que é para você sempre enxergar as coisas com um olhar mais amplo porque a girafa ela consegue ver as coisas bem de cima pescoço dela é bem comprido ela vê as coisas num panorama mais ampliado e é para você fazer isso na sua vida e viver com graça leveza fazer tudo devagarinho cada dia um pouquinho e não tenha medo e não tenha medo e não tenha medo você vai tentar lutar contra isso até aceitarem a novidade uma ideia diferente e é para você se manter na sua postura e é para você se manter na sua postura seguir o seu coração a sua visão trazer para o mundo trazer para o mundo mesmo que o mundo não entenda ideias revolucionárias porque um dia o mundo vai entender a sementinha está sendo plantada e é para você ficar em paz quando você for criticado quando você for criticado ou criticada pelas suas ideias inovadoras sua forma de pensar fora da caixa diferente do resto para você confiar na sua intuição na sua conexão com a espiritualidade que é quem traz as ideias para você quem te capacita a manifestá-las na 3D então aqui estou falando com taurinos e taurinas que tem a visão além do alcance e um lindo coração então as suas ideias são para o bem para levar o mundo para frente trazer evolução de alguma forma trabalhando você diretamente com a espiritualidade ou não porque na verdade todo o trabalho é espiritual não tenha medo o signo de touro de ir pela contramão quando necessário e aqui também falando que você tem esse animal de poder esse espírito dos animais à sua disposição para você estudar mais sobre o assunto estude sobre esse arquétipo busque se conectar com as orientações que você recebeu aqui as palavras da espiritualidade que energia hein? signo de touro caramba então vamos ver aqui com o insight tarot o que mais para o futuro do signo de touro essa energia da girafa que coisa mais linda aqui você tem capacidades talentos raros você veio para a terra com uma missão já bem definida que é trazer realmente o novo quebrar padrões modificar paradigmas pode ser no teu seio familiar pode ser no teu trabalho nas suas amizades ou até no amor vamos lá aqui está falando também para você signo de touro no quesito romance questões do coração está falando para você quando você encontra a pessoa certa se você já encontrou se ainda não mas quando você encontra essa pessoa se vocês forem muito diferentes pode ser visões de mundo diferentes ou culturas diferentes ou culturas diferentes seja o que for é para vocês não terem preconceitos um com o outro ou uma com a outra e por que que a espiritualidade está falando isso porque vocês porque vocês vão se unir também a alguém que tem uma visão parecida até porque se não for assim visão parecida que eu digo no sentido de enxergar as coisas de um outro modo é fora da matrix fora da matrix tá então quando você encontrar a pessoa certa ela vai estar ressoando na mesma energia que você numa energia de inovação ao invés de construir muros de erguer muros vocês vão construir pontes é possível que vocês tenham uma missão juntos veio isso na minha intuição para eu falar meus amores então eu falei e achei muito interessante tá vendo que aqui ó essa girafa não está sozinha né aqui pode ser um casal e o filhinho deles então a união quando você encontrar essa pessoa ou quando vocês se relacionarem primeiramente será pelo amor pelo big heart pelo grande coração love with a big heart não é para vocês permitirem que nenhuma diferença impeça vocês de ficarem juntos talvez vocês possam ser muito diferentes mesmo e aí vem várias ideias pré-estabelecidas pela sociedade que na verdade já estão ultrapassadas então é para vocês liberarem esse paradigma não ficarem seguindo certas tradições ou ideias implantadas na sociedade se isso for impedir vocês de ficarem juntos não é para seguir isso é para vocês para vocês e mostrarem na nova era que o mais importante de tudo quando é para ficar junto de alguém é o big heart é o amor que é isso que deve unir as pessoas e nada mais é o amor e as outras questões são secundárias são importantes mas o amor é o principal e nos dias de hoje apesar de ser uma ideia já bem antiga parece que está bem também atual né essa ideia porque o amor escapa entre os dedos e o tempo escorre pelas mãos o sol já vai se pôr no mar saber deixar alguém te amar né em um período de relacionamentos líquidos um zeitgeist onde as pessoas já não se entregam mais é tudo muito descartável é tudo muito pelas aparências é tudo muito superficial o que une as pessoas são interesses que não necessariamente tem a ver com o amor puro e universal claro que eu estou generalizando né meus amores cada caso é um caso eu estou generalizando uma época de amores líquidos uma época de amores rasos aqui eu estou falando de uma união a questão dessa ideia do amor a ideia do amor já é uma ideia muito antiga e apesar disso é tão atual é tão visionária porque ainda não foi compreendida por mais que seja uma ideia antiga ainda não foi compreendida 100% né o que o amor é o amor é o amor é paciente o amor é bondoso o amor não é egoísta o amor é se doar é querer ver a outra pessoa muito feliz e tranquila se preocupar ter consideração ter respeito entrega até se tornar vulnerável o diante do outro de certa maneira nesse mergulho no universo de alguém é mergulhar no desconhecido e vocês vão mostrar isso para as pessoas para a sociedade que quando o amor é verdadeiro vale a pena lutar por essa paixão vale a pena você entregar o seu coração porque juntos vocês irão aqui ó revolucionar nem que seja dessa forma simples que eu falei pode ser até mais coisas né mas já iniciando dali de mostrar não porque vocês vão se unir para mostrar algo para alguém mas a união de vocês mostrará isso que quando dois pombinhos nasceram para ficar juntos tá quando duas girafinhas nasceram para ficar juntas não há nada que possa separar e vocês não podem permitir isso é o amor que tem que falar mais alto e não a opinião de ninguém de pessoas que não são vocês né você e o alecrim tem cinco de espadas o hierofante o hierofante rei de espadas três de pentáculos é aqui resume basicamente que eu acabei de falar que vocês são visionários vocês têm muita sabedoria muito conhecimento aqui pode ser espiritual ou pode ser de alguma outra natureza mais estudo profundo alguns de vocês podem até trabalhar mesmo diretamente com o ensino e vocês realmente são muito inteligentes e muito abençoados com algum dom e vocês não podem a espiritualidade está falando aqui se sentir não se sintam fracassados derrotados meus amores quando as ideias de vocês não são valorizadas ou não são aceitas porque vocês são pessoas visionárias toda pessoa visionária meus amores que veio ao mundo teve que lutar com muita resistência as pessoas estão acostumadas com certas coisas existe um padrão quando você traz o novo isso causa um conflito interno nas pessoas elas não aceitam de cara não é absorvido imediatamente algumas pessoas podem até falar coisas ruins porque não entendem o que você já está lá na frente que você já entendeu mas é para você continuar na sua posição aqui tá porque o seu reconhecimento vai chegar três de pentáculos a sua recompensa o seu reconhecimento vai chegar então quando você for tentado ou tentada sentir essa energia de fracasso de derrota eu não vou conseguir ou não deu certo ou as pessoas não entenderam ou não valorizaram né o meu trabalho que eu estou fazendo o que eu estou oferecendo lembra dessa leitura lembra da girafa hierofante com o rei de espadas e no final três de pentáculos o hierofante também trazendo essa energia de que tudo demora um tempo o hierofante para ter o conhecimento que ele tem ele já é um ancião ele é um sábio né levou uma vida tá entendendo e o rei de espadas é aquele que ele luta pelo que ele acredita ele tem determinação e é para você ter essa determinação a sua recompensa vai chegar você é uma luz nos caminhos das pessoas 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 podem te atacar pessoas podem te xingar ou desmerecer o que você está fazendo mas aí você vai lembrar da girafa que você é um visionário você é uma visionária você está acrescentando coisas boas positivas para o mundo trazendo novidade na nova era e a espiritualidade está falando aqui para você tá continua não desanime tira essa energia de derrota de fracasso agora signo de touro do teu campo energético já já imagina que está saindo está saindo pode ser como você quiser imaginar é uma um vaporzinho que está saindo sei lá uma coisa estranha um negócio que está saindo imagina saindo toda essa negatividade isso é energia que está condensada no teu campo você tem que tirar você pode fazer isso conscientemente com uma ordem sentimento de derrota sentimento de fracasso de ai não vale a pena sabe nada disso tá tira agora eu dou uma ordem para o meu subconsciente para o meu campo energético dissolver transmutar toda essa energia porque eu estou na nova era com uma missão e um propósito muito importante aqui tô juntando tesouros no céu tô juntando tesouros no céu com a minha sabedoria com aquilo que eu transmito e dessa forma você também mais cedo ou mais tarde será recompensado com o reconhecimento da sociedade das pessoas e também financeiramente mas o principal objetivo sempre tem que ser aquilo que você tá acrescentando na vida das pessoas a diferença que você tá fazendo a recompensa meus amores chegará não deve ser o propósito exatamente o porquê de você fazer o que você faz o porquê tem que ser aqui ó fazer algo positivo importante fazer a diferença trazer evolução para a terra seja na área seja na área que você trabalha não importa é a sua energia é a sua presença é como você se comporta é o que você oferece mês de junho então não não estando nessa energia de 5 de espadas porque se você permanecer nessa energia aí 3 de pentáculos vai demorar mais para chegar porque você tá atrasando o que a espiritualidade quer trazer para a tua vida a espiritualidade tá falando aqui vai em frente continua signo de touro não desista tira essa energia do teu campo da ordem tchau você pode fazer uma meditação guiada você pode só imaginar fazer uma oração também ajuda bastante já entra na frequência da gratidão gratidão por eu ter sido escolhido ou escolhida para fazer isso aqui na nova era né é uma grande responsabilidade mas também é fantástico Deus tá aqui apostando em você dizendo você pode você consegue sou eu que te capacito sou eu que te dou as ideias sou eu que coloco no teu coração nesse teu big heart muito lindo aqui tá ideias visionárias ideias visionárias então já agradece pela energia positiva que tá entrando no teu campo agora signo de touro já sente já sente imagina que ela tem uma cor imagina que ela tem um perfume essa energia são pontinhos de luz que estão fazendo um vórtice ao redor de você limpando tudo trazendo só luz paz amor você tem total capacidade de seguir os passos certos de continuar não deixa que nenhum medo te impeça nenhum desânimo aqui é positividade você vai ter signo de touro a sua recompensa aqui primeiramente na sua alma que é disso que a espiritualidade tá falando né é ter aquela consciência dizer nossa olha só que bacana o que eu tô fazendo aqui nesse mundo e quem eu também tô me tornando me desenvolvendo tendo coragem tô crescendo tô amadurecendo enquanto pessoa enquanto ser humano conexão direta com a espiritualidade aqui signo de touro é só silenciamento ou fazer uma oração não precisa de nada assim nossa grandioso é você e Deus ele já tá dentro de você tá dentro de você uma centelha divina que quer se expressar através de você você resistente no sentido positivo da palavra signo de touro né enquanto as pessoas resistem no sentido negativo que seria eu não aceito essa ideia você sendo resistente no sentido né imagina um touro touro ele é forte tá ele vai pra cima ele é né ele tem resistência ele não ele vai pra frente ele vai ele é forte forte resiliente a espiritualidade tá falando aqui que ela te ama tá você é uma pessoa bastante racional bastante racional e é pra usar a sua racionalidade os seus conhecimentos a sua inteligência tá a sua capacidade cognitiva o seu intelecto pra cumprir a sua missão não 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 importa o que os outros digam você sabe no seu coração na sua alma o que você deve fazer e aqui sendo uma questão amorosa aqui é você ou alguém que tá se sentindo derrotado porque talvez por não ter oferecido um compromisso a alguém foi muito frio aqui na relação talvez priorizou outros contatinhos coisas assim né ou questões do trabalho não se entregou pra essa paixão aí aqui tá falando a espiritualidade tá falando e por que que você não vai lá falar com a pessoa ó aqui pode ser pessoalmente pode ser redes sociais uma energia de socialização né por que que você não vai lá falar com a pessoa não é pra você contar com essa derrota aqui não vamos ver as frases do teu coração se você é que tá se sentindo assim ou então é a pessoa inverta os papéis aí né você vai saber aqui nas frases também se é você ou se é o seu alecrim aqui você sente um laço espiritual mas houve aqui um fracasso uma derrota talvez por um medo talvez por um preconceito é aquilo que eu tava falando antes também orgulho e preconceito já assistiu esse filme é assiste esse filme orgulho e preconceito é um filme muito lindo demais romântico maravilhoso um clássico um clássico acredito que é um livro né aí fizeram um filme do livro acredito que sim você pode ler o livro também se você quiser vamos ver I could let you get close to me exatamente agora tá nessa energia de derrota alguém tá falando aqui eu vou interpretar como sendo você mas se for o seu alecrim você inverte os papéis você aqui não permitiu aproximação não quis um compromisso com alguém você e eu eram muito jovens então aqui tá falando que vocês eram muito jovens ou o relacionamento era muito inicial se não é questão de vocês se conhecerem há muito tempo atrás tá falando aqui dessa questão de era algo muito recente muito inicial talvez essa pessoa talvez você não estava preparado ou preparada pra esse compromisso só que hoje você sente que o compromisso é espiritual né a pessoa também ou você pode tá falando aqui no sentido assim ah eu não tive maturidade eu não tive maturidade mas aqui parece que você nossa super amadureceu então aqui tá falando que vocês tem uma conexão musical né você fala comigo através da música então vocês tem essa conexão também telepática provavelmente gente just being near you is intoxicating então tá falando só de ficar perto de você é tóxico por quê? porque agora trouxe um um sofrimento no sentido assim eu não consigo parar de pensar em você né já tá até demais tá tá tóxico não consigo parar de pensar vocês tem sugação de energia aqui vocês puxam tem puxa puxa de pensamento isso é tóxico mesmo atinge o campo né às vezes você tá lá sei lá trabalhando normal aí daqui a pouco te dá um sono um negócio esquisito um aperto no peito é isso é a pessoa pensando entendeu demais 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 e pensando coisas aqui ó cuidado se for você signo de touro em coisas negativas sentimento de escassez de perda né de fracasso tá aí o teu alecrim também sente a tua energia e fica ruim então tira energia ruim coloca energia positiva e isso também vai ajudar o teu alecrim I want to feel that way again com certeza né aqui você tá falando eu quero me sentir como daquela vez né quando eu te vi pela primeira vez nananana o teu jeitinho de ser é bem assim que você quer se sentir né de novo ou a pessoa aqui em relação a você então se antes uma aproximação não foi permitida e você sente essa conexão espiritual aqui pode até ser de outras vidas hierofante tá e já não aguenta mais de tanto pensar na pessoa e ficar sugando a energia vai lá e manda uma mensagem e diz isso I want to feel that way again eu quero me sentir como daquela forma daquele jeito quando nós nos encontramos pela primeira vez quando a gente se conheceu quando a gente se viu sei lá quando eu te vi pela primeira vez acredito que por ter vindo a carta da girafa e a espiritualidade ter trazido toda a intuição para mim do que dizer né a partir dessa energia houve algum tipo de preconceito aqui ou um medo uma auto sabotagem alguma coisa assim e tá dizendo aqui pra você coragem coragem né ao invés de vocês ficarem fazendo puxa puxa de pensamento sugando energia vampirizando se você falar com a pessoa as energias vão o que se equilibrar vão se equilibrar então vou finalizar a tua leitura com mais três cartas do baralho cigano signo de touro que leitura hein que leitura profunda demais 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 muito interessante é é aqui vocês são um casal visionário quando vocês ficarem juntos e assumirem a relação vocês vão se sentir como se sentiram daquela daquela vez e vão ainda por cima, que maravilha cumprir a missão cumprir a missão signo de touro de sol, lua, ascendente, vênus, marte e todos os lugares do mapa, que eu também posso estar falando com uma conexão sua, então você é que sabe aí ratos exatamente ratos e cinco de espadas, ai meu Deus do céu que sofrimento tá tóxico mesmo navio tem que mudar essa energia tem que retirar essa energia, ó energia de nuvens, ai gente pra um grupo pode ser que você ou a pessoa estejam viajando e mesmo assim não para de pensar você não sai da minha cabeça minha mente voa você não sai, não sai, não sai não sai é, tá sim essa energia aqui, ratos também pode falar de paixão pode falar de medo de saudade escassez aqui é conflito mental conflito é a puxação de energia, tá que eu tô sentindo mais forte aqui aqui nós temos também energia do rei de paus signos nós temos espadas gêmeos, libra e aquário capricórnio, touro e virgem signos de terra e temos aqui paus sagitário, ares e leão então você ou o alecrim tem esses signos fortes no mapa ou são essas energias pairando aqui muito pensamento muito demais nossa, nuvens com cinco de espadas ratos e navio é não para de pensar mesmo e uma energia tóxica realmente por quê? porque é uma energia de derrota você não pode aceitar essa derrota signos de touro stand tall in your self-worth você não pode deprimir dessa forma você não sente a conexão forte com a pessoa? vocês não trocam mensagens através da música? você fala com a pessoa através da música? ou a pessoa fala através da música com você? ou até através da telepatia? nossa, aqui tem energia até de insônia insônia claro, porque daí vocês ficam puxando o pensamento gente, isso afeta o campo energético de verdade? aí a pessoa não consegue dormir aqui pode ter também o sentimento de culpa cinco de espadas you and I were too young e ratos pode ter uma energia de culpa e para quem esse relacionamento é de tempos atrás tipo, você conheceu a pessoa na adolescência enfim aqui pode ser também aqui, tá? saiba que essa pessoa nunca te esqueceu nunca te esqueceu e não para de pensar em ti e quer se sentir daquela forma como se sentia naquela época o tempo passou né? e aqui continua a pessoa como se estivesse presa na energia olha, presa na energia se alguém aqui fez amarração esse tipo de trabalho assim né? deu ruim né? meus amores como sempre vai dar tá? é tóxico realmente mas não é para todo mundo que foi feito, tá? esse trabalho aqui para alguns pode ser sim aí quem ficou amarrada foi a pessoa que fez o trabalho caiu na própria armadilha porque esse tipo de feitiço, magia, coisa assim para amarrar alguém é o que acontece não é uma decisão inteligente fazer esse tipo de coisa meus amores é uma burrice tá? porque se o relacionamento já é espiritual não tem por que fazer porque as coisas vão acontecer na hora que tiver que acontecer e se não é uma relação que tinha que ser você amarrar alguém nossa, é terrível então nunca tem razão justificativa para amarrar ninguém porque se é espiritual a espiritualidade que vai une vocês se é se não era para ser vivido esse relacionamento né? é forçar uma parada que olha só qual é o resultado que vai ter a pessoa te vê fria com ela né? e vivendo a sua vida aqui ó enquanto você fica ratos navio e nuvens a pessoa vai viver a vida dela vai fazer tudo as coisas a vida dela e você vai ficar aqui ó por isso que não é indicado meus amores você também está prejudicando a pessoa e está prejudicando você tá? mas também não vou ficar aqui me aprofundando sobre isso mas é importante ressaltar essa questão né? um alerta aí para vocês um aviso da espiritualidade que ama vocês que quer ver vocês felizes não nessa energia horrível aqui tá? mas não é para todo mundo que foi feito esse tipo de trabalho não aqui é mais eu sinto é o pensamento pensamento a pessoa fica destalqueando ou você fica destalqueando a pessoa e isso acaba sendo tóxico por quê? porque não há uma comunicação não há uma comunicação não há expressão dos sentimentos a pessoa tem medo a pessoa tem medo de vir na tua direção tem medo de vir na tua direção sente culpa por não ter permitido uma aproximação sente que foi imatura e imatura sente essa conexão fortíssima que através da música não para de pensar chega a ser tóxico mesmo não é porque pensar um pouquinho assim é bom né? dá aquela pensadinha assim agora quando é uma energia ruim negativa pesada densa de tristeza de culpa de escassez de não tenho você não posso ter você nunca terei ou sei lá tá entendendo? é ruim é ruim né? então pra vocês se sentirem bem pra vocês se sentirem como daquela vez tem que ter uma comunicação tem que ter uma comunicação tá trancada aqui ó parece que a pessoa não consegue mesmo ó é só pensar 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 e não consegue se movimentar tá preso um navio no meio aqui de ratos e nuvens não vai pra frente nem pra trás tá estagnado ali é signo de touro coragem no amor e fala pra pessoa que você talvez ou tem medo de compromisso ou quer um compromisso você vai falar dos seus medos você vai falar daquilo que você acha que no momento não se encaixa ou que antes você não queria um compromisso e agora você quer fala o que você tá sentindo fala o que tira essa toxicidade pra vocês poderem se entender se for pra vocês ficarem juntos vocês vão ficar mas enquanto continuar assim nessa energia nossa a vida só vai paralisar cada vez mais só vai né atrasar a recompensa que seria vocês terem aqui ó uma um renovo uma comunicação um movimento então para de pensar e age amei essa leitura gente um beijo muita paz muita luz na tua vida nos teus caminhos espero muito ter te ajudado conta pra mim aqui nos comentários se ressoou se não ressoou e se não ressoou tá tudo bem também né não vai ressoar pra todo mundo isso é normal tá mas se ressoou espero muito que tenha te agregado bastante mesmo pra tua vida edificada a tua alma e assiste teus signos fortes do mapa fica de olho sempre na comunidade do canal que é por onde eu te atualizo de tudo que acontece por aqui não estou em outras redes sociais no momento somente aqui no canal você vai ter as informações pra leituras particulares também serviços de arte digital design digital vem vamos conversar né pra eu fazer aí os jobs pra você muito lindo tá pra enriquecer aí a tua marca a tua empresa o teu canal a tua rede social o que você desejar tá bom beijo tchau 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 Obrigado.